Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Domingo é o primeiro dia da semana, meu irmão. Aproveita esse dia para colocar combustão dentro de você. Vai dando glória, vai dando aleluia. Vai dizendo que Ele é bom, engrandece o nome dEle em sua casa. Ele é digno, aleluia. João capítulo 20, do verso 1 em diante, quem achou pode dar um amém. Diz assim o texto sagrado. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro. Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E lhes disse, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro e os dois correram juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou, pois, então Simão Pedro que o seguia e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. E viu que o lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Mas eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura, era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa, porém Maria ficou chorando junto à entrada do sepulcro. E enquanto ela chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados aonde estivera o corpo de Jesus. Uma cabeceira e o outro aos pés. E os anjos lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E pensando ela que se tratava de ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu irei e o buscarei. E então disse-lhe Jesus, Maria. E ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, você diz amém. Glória a Deus. Eu vou contar de uma três, quando eu disser três, você vai me ajudar a reproduzir uma temática muito parecida com a temática anual que o Senhor propôs para a nossa igreja esse ano. Quando eu disser três, você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela, busque mais. Tá bom? Eu não contei até três ainda, não sei se você percebeu, mas eu vou contar agora. Quando eu disser três, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer, busque mais. Irmã Camila, mas eu não quero olhar para quem está do meu lado. Não quer, não faça, irmão. O que não é por fé é pecado. Você não é obrigado a nada aqui não, viu? De jeito nenhum. Agora, se você entende que muitas vezes para Deus chegar na gente, ele passa por alguém ou para chegar em alguém, ele passa pela gente. Deixa Deus te usar como um instrumento vivo. E faça essa pessoa perceber que ela não assentou-se ao lado de alguém que veio fazer uma social religiosa no domingo. Faça ela perceber que assentou-se ao lado de alguém que veio buscar a Deus e que é usado por Deus, aonde Deus quer usar. No três, você vai dizer, busque mais. É um, é dois, é três. Vai! Fala para o outro vizinho agora, para o outro. Vai! Mais, isso, mais. Há um convite do Espírito Santo nessa noite para que nós venhamos intensificar a nossa busca. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos garantir que Ele é conosco nesta empreitada. Oh, aleluia! Aleluia! Nosso corpo não faz gratuitamente, não faz voluntariamente para Deus bem algum. Não absolutamente nada na nossa natureza humana que contribua para a glória de Deus, que contribua para a edificação do corpo de Cristo quanto igreja, que contribua para o investimento da nossa vida humana no que tange a manifestação do reino de Deus na terra. Absolutamente nada. O seu corpo não faz na sua carne e na sua natureza humana nada voluntariamente para Deus. O que faz e se faz, quando faz, faz por impelimento do Espírito Santo. Oh, eu teria dado um glória a Deus pela pessoa bendita do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que a cerca da nossa natureza humana, ela é caída. A cerca da nossa natureza humana, ela é fraca. Paulo vai falar sobre isso e ele vai dizer, o bem que quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse, faço. E ele admite o seu estado e a sua condição na natureza humana. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas Romanos 7 não termina assim. Termina com ele dizendo, mas graças dou a Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador. Oh, aleluia. Há um convite do Espírito Santo de Deus para que nós venhamos buscar Deus com mais intensidade nesta noite. Para que nós venhamos buscar o Senhor com mais intensidade neste ano. Para que ao invés de que tenhamos orações avulsas, aprendamos a ter fluxo de intercessão diante do Santo dos Santos. E a única maneira de fazer isso é por impelimento do próprio Espírito. É por vontade soberana do próprio Deus. Por isso, o texto é claro em dizer que dele é o querer e dele é o efetuar. Então, quando você deseja fazer alguma coisa para a glória de Deus. Quando você deseja ser mais crente. Quando você deseja ser mais gente. Quando você deseja ser melhor. Quando você deseja ser servo. Você já está sobre o comando de alguém que te dá capacidade para fazer isso. Já é o Espírito Santo te impelindo a cumprir a vontade do coração de Deus. Uma vez que você já foi convencido por ele na sua razão humana. Quem está entendendo? Diga amém. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse serviço, essa manifestação, essa busca, ela se dá normalmente por duas vertentes. Ou por uma dor muito grande e você chega ao nível e à compreensão de que não há absolutamente nenhum outro Deus, nenhum outro Senhor. Não há absolutamente nenhum encantamento, entidade e nada que seja capaz de corresponder com solução, com milagre, com melhora. Aquilo que te levou a gemer, aquilo que te levou a sofrer. Então a gente vê algumas pessoas buscando a Deus, levadas pela dor, pela condição de estreitamento. E você vê outras, levadas por um nível de gratidão muito grande. Porque receberam uma bênção, porque tem consciência de que estão vivendo hoje um estado de salvação e graça concedido pelo soberano Deus. Em seu filho Jesus Cristo. Mas na verdade esses dois caminhos unem um caminho igual. É o caso de Maria Madalena. Uma mulher que já foi muito doída. Uma mulher extremamente carente, da qual a palavra do Senhor afirma que dela o Senhor expeliu, expulsou sete espíritos imundos. E a gente sabe que na conotação do texto sete aqui não significa de fato que eram sete demônios que estavam em Maria Madalena. Mas significa número de totalidade. Todos quantos cabiam dentro dela. E o Senhor libertou esta mulher. Uma vez liberta e sendo levada a ele diante dessa dor, por possessão, por tristeza e todo tipo de mazela que uma vida de pecado impregna na gente. Sendo uma vez liberta pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo, nosso Senhor, ela decide servi-lo, devota a sua vida completamente a ele. E quem teria coragem de fazer diferente? Uma vez que não tinha razão de vida. Uma vez que não tinha lógica de vida. Uma vez que não tinha propósito de vida. De repente se encontra com o autor da vida. De repente se encontra com o dono do propósito. De repente se encontra com a revelação, com a grandeza de tudo aquilo que a alma dela esperava. Era oprimida, não é mais. Era deprimida, não é mais. Era entristecida, não é mais. Estava por baixo, não está mais. Era ofendida, não é mais. Rechaçada, não é mais. Humilhada, não é mais. Desprezada, não é mais. Molestada, não é mais. Abusada, não é mais. Quem me libertou? Jesus, então a minha vida agora é dele. Ninguém investiu em mim como ele investiu. Ninguém olhou para mim como ele olhou. Ninguém fez por mim o que ele fez. Ninguém fez isso de maneira tão gratuita. Madalena, o que foi que ele te pediu? Nada. Nada. Então eu não estou fazendo isso porque ele está pedindo. Eu estou fazendo isso porque quando ele me alcançou. Eu descobri que o propósito da minha vida é servi-lo em gratidão. Eu não quero servi-lo pelo que ele vai fazer. Eu quero servi-lo pelo que ele já fez. Eu não quero servi-lo pelo que ele vai me dar. Eu quero servi-lo por aquilo que ele já me deu. Essa mulher agora entrega completamente a sua vida. E ela segue o encalcio de Jesus. Nas hadas, nos cultos, nas casas, nos lares. E ela é uma das pioneiras que movimentam o sistema financeiro que subsidia o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. Ela reúne com as outras mulheres. Se fosse numa versão cultural, século XXI, na nossa denominação, seriam as irmãs que movimentam a cantina, que vendem toalhinha, que fazem brigadeiro, que correm atrás de tudo para conseguir subsidiar alguma coisa que manifeste o reino de Deus na Terra. Essa mulher agora faz isso e ela decide buscar e gastar a sua vida aos seus pés. Mas, o capítulo 19, que precede a leitura que nós acabamos de fazer, de João XX, vai falar sobre o momento mais triste da história da humanidade. Apesar de, na cruz, ter sido pregada também a nossa sentença, a gente sabe que foi o dia de dor. Foi o dia de sacrifício. Foi o dia da entrega do sangue inocente. O dia da nossa vergonha, para falar bem abertamente. E nesse dia, se nós que estamos hoje aqui, quando fazemos o que fazemos em memória dEle, honramos entendendo a grandeza do que foi a entrega de Jesus Cristo ao Calvário. Agora você imagine quem durante três anos e meio, andou com Ele, comeu com Ele, ministrou com Ele, viu os olhos dEle, sentiu o amor dEle de perto, compartilhou o pão com Ele, bebeu o cálice em memória dEle. Imagine agora como estão todos aqueles que vão perdê-Lo, perdê-Lo. Vai ser crucificado, golpeado, cuspido, açoitado e se cumprirá absolutamente tudo o que foi dito pela boca do profeta Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Mas a Ele toda a dor, todo o vitupério, toda a exposição, toda a vergonha, toda a amargura. Mas eu glorifico a Deus porque se cumpre tudo isso. Mas João vai dizer no capítulo 19. Eu fiquei até o final e aquilo que eu vi estou escrevendo. E testifico para que quando vocês lerem o que eu escrevi, vós creiais também que vieram com um pedaço de madeira para arrebentar o que estava à direita com Ele. E para fazer o mesmo com o que estava à esquerda. E arrebentaram o da direita e quebraram o da esquerda. Mas chegando-se, porém, a Jesus. João está dizendo, ninguém me contou não. Eu estava lá, eu vi. Aí João vai dizer, chegando-se, porém, a Jesus. Não puderam. Está dizendo que não quiseram? Não, está dizendo que não puderam. Aí João interpreta e ele diz, não puderam. Porque sobre ele havia uma palavra dita pela boca do profeta Isaías. Que dizia, nenhum dos seus ossos pode ser quebrado. Pode ser cuspido, pode ser moído. Temporariamente envergonhado. Mas quebra, ninguém quebra. Ninguém quebra. Aí João diz, eu vi. E é por isso que apesar do relato da ressurreição, está em todos os evangelhos. Eu particularmente escolho de João. Porque os outros são falados partindo do que ouviram. João é testemunha ocular e acompanha o que antecede do que acontece na hora. E é a primeira pessoa a chegar no sepulcro depois das mulheres, no período da ressurreição. João, então, para mim, é uma das pessoas mais referendadas para falar de ressurreição. Porque ele não está dizendo apenas do que ele ouviu. Ele está dizendo tudo aquilo que ele viu. E vamos falar a verdade? A gente ouve diferente quando alguém diz assim. Olha, eu ouvi dizer que fulano. É uma coisa. Agora, quando chega alguém e diz assim. Ninguém me contou, não. Eu vi. A credibilidade é outra. Sim ou não? Tem algumas coisas. Você percebe entre os textos sinópticos? Onde relatam a ressurreição? Um tem uma coisa, o outro não tem outra. Mas João traz o compêndio completo. E isso se dá justamente porque foi, depois de Maria, uma das pessoas mais presentes em toda a trajetória, desde crucificação até ressurreição de Jesus. Maria agora está recida, chocada, vendo a imagem do Filho do Deus vivo e inocente, pregado no madeiro, seu herói, sua vida, seu amor. Quem já se apaixonou por ele sabe, ou no mínimo deveria imaginar, o tamanho da dor que esta mulher está sentindo. Vê ele no Calvário, segue até o fim. Porém, os sacerdotes vão se indignar porque isso tudo aconteceu na sexta-feira e você sabe que sábado é o dia santo dentro da cultura judaizante. E eles dizem, olha, os corpos não podem ficar expostos no madeiro. Por isso, então, que os algozes quebraram, o da direita ou da esquerda. Não conseguiram fazer isso com o de Jesus porque José de Arimateia, que tanto se ocultou quanto discípulo, apareceu bem na hora certa. E revogou o corpo de Jesus no madeiro, tomando assim parte do corpo e fazendo a sua primeira confissão pública de fé. Tirou ele do madeiro, colocou ele dentro de um sepulcro novo. O sepulcro de José de Arimateia. Logo atrás, vem aquele que João não consegue nem chamá-lo de discípulo. Diz assim, aquele que foi até ele durante a noite, Nicodemos. José de Arimateia vem, tira ele do Calvário, vai introduzi-lo dentro do sepulcro. E atrás, Nicodemos trazendo quase 34 quilos. Exatamente isso. Para poder dar a Jesus todo o perfume, todo o bálsamo que ele julgava ser necessário ao Filho do Deus vivo. Tudo pronto, sela o sepulcro com uma pedra que precisa, no mínimo, de dois até quatro homens da guarda romana para poder garantirem que ela vai ser fechada e selada. Colocam-se, então, dois guardas à porta. Agora, olhe porque é que vão colocar dois guardas à porta de alguém que estava morto. Surge entre eles a seguinte conversação. É melhor colocar dois vigias à porta do sepulcro aonde ele foi sepultado, porque quando estava vivo, ouvi dizer que ressuscitaria dos mortos. Agora, é interessante esse comentário entre os sum-sacerdotes, porque, na verdade, Jesus não proferiria diretamente essa palavra a eles, a não ser por parábola. Agora, Jesus falou diretamente sobre a sua entrega e entregou a palavra da sua ressurreição diretamente aos seus discípulos. Mas, depois que Jesus é pregado no madeiro e é sepultado, eles não se lembram de absolutamente nada. E por que não? Porque ficam envolvidos pela dor, a dor da perda, a tristeza de tudo aquilo que eles viveram. O céu se converteu como se fosse noite. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou. O filho do Deus vivo teve o seu semblante virado diante da face do pai. Os seus discípulos se dispersaram. A terra estava em trevas. A angústia entrou no coração de todo mundo. Os discípulos entraram dentro de uma casa e cerraram as portas de dentro para fora, de tão apavorados que estavam com tudo que estava acontecendo. As mulheres foram para a sua casa e não tinham mais condições de acompanhar nada. Até o próprio José de Arimateia e Nicodemos fazem tudo de maneira apressada, digna, porém apressada. Por quê? Porque os sumos sacerdotes disseram amanhã é sábado, não pode ter corpo. Aí, irmã Camila, mas Jesus não foi crucificado na sexta? Foi. Mas a preparação do sábado para o judeu não começa no sábado, começa às seis horas da noite do dia anterior. Nesse caso, na sexta-feira. Corre todo mundo aquela loucura. Choro, pranto, dor e agonia. E os homens que botaram ele lá dizem, bota a vigia na porta, porque esse aí dizia que tinha poder para levantar dos mortos. Agora você vê. Vou caracterizar, essa palavra, ela não está vindo da boca dos discípulos. Essa palavra não está vindo da boca de Maria Madalena. Essa palavra está vindo da boca dos adversários. Dos que gritaram, crucificam! Eles lembram o que Jesus disse antes. Eles guardam na memória o que Jesus disse antes. Agora os discípulos não lembram. Os discípulos não fazem menção do que ele disse. Por quê? Porque a dor lhes roubou a memória da promessa. A dor tem esse poder de te desestabilizar. Num termo científico, que eu não vou saber dizer o nome, nem me cabe isso agora, mas parece que o próprio cérebro foi programado para não sentir um nível de dor do qual ele não possa suportar. E é por isso que tem gente que anula traumas que viveu na infância, mas não consegue recordar porque o trauma foi tão grande que o cérebro precisou apagar para continuar vivendo. Eu sei que não estou falando desse nível, mas eu estou falando de uma veia muito parecida. É gente que viu o que ele fez. É gente que viu ele dizendo, Lázaro, vem para fora! Quatro dias depois, e ele veio. É gente que viu ele andando por cima das águas e perguntaram, é um fantasma? Ele disse, filhos, sou eu, não temam. É aquele que viram descer do cume da montanha e olhar para o leproso, e o leproso interpelá-lo e dizer, olha, se tu quiseres, tu podes me limpar. E com uma palavra a lepra saiu. Ele disse, eu quero ser limpo. E foi limpo imediatamente. Agora você vê, com tantos testemunhos que levam eles a crer, com tantos testemunhos que levam eles a edificar a sua fé, com tantos testemunhos que levam eles a fazer memória do que Deus falou, do que Jesus disse, eles não fazem menção da palavra da ressurreição. Jesus falou pelo menos três vezes sobre a sua ressurreição. Em duas vezes, por enigma, não convém dizer parábola. E uma vez, declaradamente. Vocês não fazem menção disso agora. O inimigo diz, bota dois guardas na porta. Porque esse aí, quando estava vivo, dizia que ia ressuscitar. Não é que eles acreditavam que Jesus ia ressuscitar, mas por medo de que um discípulo roubasse o corpo e a palavra da ressurreição fosse pregada. Mas o foco aqui não é esse. O foco é eles lembrarem do que Jesus falou. Quando Jesus não falou com eles. Jesus está dizendo, será que o teu adversário tem um acervo maior na cabeça dele do que você naquilo que eu fiz na sua vida? Mas a dor tem esse poder. Só que o que eu vejo na vida de Maria é que ela vai buscar ao Senhor, mesmo achando que se trata de um corpo morto. Mas ela não deixa de buscar, porque a minha condição atual não vai determinar a minha motivação. Não vai. Ela pensa que vai diante de um corpo morto. Jesus já ressuscitou, a gente sabe disso. Domingo pela manhã, bem cedinho. Acredito que ao romper de meia-noite do sábado para o domingo, antes da alva se reerguer, obviamente ele já estava de pé. Os anjos já haviam removido a pedra. Dois anjos. Dois guardas estavam na porta. Como? Desmaiados. Obviamente, quando viram os anjos descerem como o relâmpago do céu, não suportaram. Se quem é crente não aguenta, imagina quem está no erro. Caíram e lá ficaram em estado de sono profundo. desmaiados. Os textos vão dizer, como que se estivessem mortos. Mas não estão mortos, estão desmaiados. Dois anjos removem a pedra. O Filho do Deus vivo ressurge. Maria não sabe disso. Maria sabe disso? Jesus prometeu isso. Maria em algum momento ouviu isso. Mas ninguém lembra disso. Contudo, ela vai buscar a si mesmo. Eu disse e vou repetir. Você precisa entender que revelações sobrenaturais e coisas extraordinárias vão acontecer quando você não permitir com que a realidade da sua circunstância momentânea determine a sua motivação para buscar a Jesus. Determine a sua motivação para buscar a Deus. Ela sai de casa, levanta cedo. O texto diz assim, olha, na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro. Completa para mim, por favor, igreja, sendo ainda? Vem com mais vontade, tem muita gente para pouca voz. Sendo ainda? Sendo ainda escuro. Só que olha como o texto diz, sendo o primeiro dia da semana, ainda escuro. Maria Madalena foi ao sepulcro. Veja, veja. O que o texto está dizendo é que é alta madrugada. Maria está se dirigindo ao sepulcro por volta de três, não mais do que quatro e meia da manhã. Então, veja bem, já é dia. Completa para mim, igreja. Já é? Já é? Só que ainda está escuro porque o sol não rompeu a alva. Mas já é dia. Quem aqui trabalha quatro horas da manhã? Levanta quatro horas da manhã para trabalhar. Está escuro, mas já é? Por isso você está na rua. Você bota teu sapato, você bota tua bermuda, você vai pegar teu ônibus, você vai para aquela loucura da Central do Brasil. Eu me lembro quando a gente entrava ali no metrô e o pessoal empurrava a gente para a gente conseguir caber no vagão. A gente não entrava nem de trás, já entrava de frente. E tinha que agradecer assim, ó, valeu, porque não dava para virar. Quatro horas da manhã, meu irmão, Rio de Janeiro já está quente, já está tudo bombando. Tem gente que está dormindo porque espera o sol clarear. Mas para quem precisa buscar, para quem precisa trabalhar, para quem precisa botar pão na mesa, dependendo daquilo que está vivendo hoje, três horas da manhã já é dia. Quatro horas da manhã já é dia. E aí você diz, está escuro, mas já é dia. Vou trazer um exemplo bem simples, todo mundo vai entender. Vez ou outra eu saio de casa três e quatro horas da manhã, justamente nesse horário. E aí quando eu estou carregando minha malinha, não tenho esse costume de entender que esse horário ainda é dia. Então por ser escuro, eu ainda penso que está se tratando da noite. Acabei de levantar da cama, mal tomei um banho de gato, saio arrastando a mala, depois de só ter dormido uma hora e meia, duas horas de sono, passo pela portaria. Os porteiros que estão acostumados a virar o turno direto, eles viram para mim e dizem assim, bom dia. Mas eu sempre digo, boa noite. Eu chego, passo e digo, boa noite. Eles dizem, bom dia. Eles estão me dizendo, filha, está escuro, mas já é? Está escuro, mas já é? Está escuro, mas já é? Quem começou a entender? Está escuro, mas já é? Deus está dizendo, quando a tua motivação for sincera, você não vai esperar clarear para buscar. Você não vai esperar clarear para buscar. Você não vai esperar melhorar para buscar. Alguém vai dizer, ah, eu só vou depois que o sol aparecer. Só que se a sua motivação é grande, você não pode esperar clarear. Você tem que sair no escuro para fazer o processo efeito sobre a seguinte certeza. É escuro para quem está na cama. Para mim que sei o que estou buscando. Já é dia. Pega na mão de alguém que eu estou sentindo graça de Deus para profetizar isso aqui. Segura na mão de alguém e diga para essa pessoa. Pode estar escuro, mas já é dia. dia de levantar, dia de mudar a rotina, dia de mudar a história, dia de tocar para frente. Aleluia! Oh, aleluia! Sai, Maria, alta madrugada. Alguém diz, está escuro, mas ela sabe. Já é? Alguém vai dizer para você, não preciso orar tanto assim. Mas quem não sabe de onde você veio da noite anterior? É mole olhar para quem busca intensamente? Quem vê alguém pulando na casa de Deus, gritando na casa de Deus? Rompendo na casa de Deus? E diz assim, não precisa disso. Você não sabe de onde eu vim, você não sabe o que eu preciso. Você acha que uma mulher na condição de Maria estava dormindo no sábado? É o que você acha? Pelo amor de Deus, uma mulher na condição de Maria não dorme! Sem saber se Jesus foi embalsamado corretamente dentro do sepulcro. Porque ela se responsabiliza pelo corpo do Senhor. Aí por que ela levanta? Ela levanta e incendeia as outras mulheres. Ela diz, vamos até o sepulcro. Para quê? Botar uma flor na lápide? Não! Eu quero ver o corpo. Por quê? Porque eu preciso saber se ele recebeu a dignidade da qual ele merecia. Não deu para ver porque Nicodemus e José de Arimaté fizeram tudo perfeitamente, mas fizeram rápido. Ela não conseguiu ver, então está em estado de agonia. Vamos lá, vamos ver se fizeram. Aí o texto diz que a Joana, que a Maria, mãe de Tiago, vão com ela. Há outros textos que dizem que Salomé está presente. Maria Madalena traz uma caravana para a porta do sepulcro. Vamos embora lá, vamos embora ver ele. Vamos embora lá, vamos embora ver como é que ele está. Eu faço ideia. Duas, três horas da manhã. E ela dizendo, Maria, já dormiu? Quem é que dorme assim, Maria? Nós vamos lá, já, 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 nós vamos lá. Ah, irmão, é mulher. Está na Bíblia, mas é mulher. Vambora. Deu a hora, mas está escuro. Vambora. Quando a tua motivação é intensa, irmão. Sai, vai pelo escuro. Ela e as outras, Maria. E eu acho isso muito interessante, sabe por quê? Em todos os evangelhos que tratam da ressurreição, trata sobre outras mulheres, mas o nome dela sempre tem proeminência. Nunca diz e foi Maria, mãe de Tiago. Nunca diz e foi, Joana. O texto sempre está com a seguinte narrativa. E foi Maria Madalena. Quem é a líder da caravana? Ela. Quem é a líder da saída? Ela. Vambora, vambora, vambora. Incendiou todo mundo. Agora, olha que coisa interessante. Quando a tua motivação é grande, você incentiva que outras pessoas busquem com você. Agora, o que é mais lindo é que em dado momento, dentro do contexto do capítulo 20, Maria Madalena vai se ver sozinha na sepultura. O que fica provado, o porquê que ela é a líder dessa caravana. O que é isso? A motivação dela não está na companhia. Porque se a motivação dela estivesse na companhia, quando todo mundo fosse embora, ela ia embora também. Mas porquê que todo mundo em dado momento vai embora, mas Maria continua? Porque a minha motivação não é quem anda comigo. Quem está andando comigo está motivado como eu estou. E se não tiver, eu não vou deixar a minha motivação perder o foco, porque alguém perdeu o foco. Levanta a mão. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, a tua motivação motivará alguém. Mas não deixe a desmotivação de alguém desmotivar você. Não venha para o culto baseado só em companhia. Não sirva ao ministério baseado só em companhia. Eu sei que é coisa de Maria. Ah, você vai? Ah, eu vou. Ah, porque se você não for, eu não vou. Depende da Maria. Porque a Madalena está dizendo, eu vou, vocês vão? Também vou. Daqui a pouco todo mundo vai embora. Maria, você não vem? Eu não. Eu sei o que eu vim buscar. E eu não vou embora, enquanto eu não encontrar. Pega na mão de alguém aí, segura a mão de alguém aí. Aperta com vontade, com vontade. Diga para essa pessoa, arranja uma Maria boa para a tua vida. Arranja uma Maria que não vai com as outras. Arranja uma Maria que tem foco. Arranja uma Maria que busca a Deus. Aleluia! Mas a motivação dela em buscar a Jesus é tão grande que ela incendeia as outras. Isso é uma centelha, meu irmão. Se você pegar fogo do lado da palha, acerta. Cheba na suria. Aleluia! Pega a caravana. Aí aqui vem o que Jesus colocou fortemente no meu coração para essa noite. Maria, você vai lá fazer o quê? Eu vou cuidar do corpo. Maria, você vai lá fazer o quê? Esse já está morto. Alguém vai tentar te desmotivar a buscar. Vai dizer que sua busca não vale a pena. Quando eu vejo Maria buscando a Cristo, sabendo que na cabeça dela ele está na condição de um morto, o que eu vejo é uma mulher disposta a investir em alguém que não lhe dá mais retorno. E esse é o maior nível de gratidão que alguém pode chegar. É quando você continua dizendo eu te amo e não ouve de volta, eu também te amo. É quando você diz eu oro por você e a pessoa diz não ora não. Você diz eu oro sim. Não está baseado no que ele podia fazer por ela. Está baseado na gratidão do que ela já tinha vivido, do que ele já tinha feito na vida dela. Vou abrir só um parêntese. Seu marido pode ser chamado de traste hoje por você, mas se você está com ele é porque em algum dia ele já te fez feliz. Busque a Deus então pela vida dele, não pelo que você está vivendo hoje, mas por gratidão do que você já viveu um dia. E escute o que eu estou falando, casamentos ressuscitarão. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus, meu ouvido acabou de abrir. Aleluia. Depois dos outros dias, não sei para que grita tanto, quando você tiver que despressurização da cabine todo dia no teu ouvido. Fica tapado, a gente grita igual doido, e depois o ouvido abre e a gente diz, meu Deus, eu estou gritando. Maria vai com as outras, ou melhor, as outras vão com a Maria, e vão buscá-la. Só que elas estão tão motivadas em ver ele, em estar com ele, em estar diante da presença dele, não importa qual condição ele esteja na cabeça delas, que, com todo respeito, a doida não pensa que tem uma pedra que precisou de quase quatro homens para botar no lugar. Não. Elas não preparam logística antes de sair de casa. Por quê? Porque elas não saíram de casa motivadas por recurso. O texto é claro. Ela sai motivada pela busca. Eu quero o meu Senhor. Os anjos dizem, o que você busca? Meu Senhor. Jesus diz para ela, o que você busca? Ela diz, meu Senhor. Eu não estou buscando meios, eu estou focada no resultado. Eu não estou prestando atenção se eu tenho muito ou pouco. Eu estou ligada no que eu sei que preciso. Preciso. Aí, talvez, alguém aqui diga, incoerência total. Eu sou totalmente contra esse tipo de pensamento. Não pregue para mim lógica celestial sobre regra terrena. Prega isso aqui, ó. Aqui você faz na matemática. Aqui você bota na ponta do lápis. Aqui você faz na química. Aqui você faz na física. Quando o assunto for aqui, entra com fé, entra com motivação, entra com mais vontade e menos método. Olha para alguém e diz, não age aqui. Faz aí sentido vertical, diga, não haja aqui. Como se age aqui? Diga, quando é aqui, se pensa aqui. Quando é aqui, se pensa aqui. Nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Saem elas pelo caminho. Magdiel, é Magdiel? Nosso maestro aqui? Me ajude aqui, Magdiel. Vou lhe pedir uma gentileza. O Espírito que me toma, vai tomar você também. nada de cerimônia de casamento. Faz um negócio parecido com um tango. Uma coisa forte. Isso. Saem elas pelo caminho. Vamos lá? Vamos. Vai ser lindo? Vai. A gente precisa dele? Precisa. Nós o amamos? O amamos. Quem vem comigo? Eu vou. Quem vem comigo? Eu vou. Estou parafraseando. De repente, enquanto caminham. Completa para mim. Enquanto? Caminham. O texto diz que Maria Madalena vira para Maria, mãe de Tiago. E diz assim, e a pedra? Depois que a caravana saiu, Maria, depois que a gente está no meio da rua, depois que a gente rompeu com a cerca de casa. Ô Maria, menina, e agora? Quem remove a pedra? Só que veja, o texto diz que elas falam isso e continuam. Você está entendendo? Eu sou da época que crente tinha tanta vontade de buscar a Deus nos cultos que ele vinha com a passagem de vinda sem saber como é que ia voltar. era gente que tinha tanta vontade de buscar a Deus que só se dava conta que não tinha o dinheiro da volta depois que já tinha chegado no culto. E aí, o que que acontecia? Essa gente tem experiência para contar até hoje. Ei, rabarassúria! Deus trouxe você aqui para dizer, você precisa buscar mais, você precisa ter um foco, eu vou te fazer viver experiências, mas você não pode ficar focado no recurso. Pastor Odilton já disse, minha é a prata, meu é o ouro, Deus está dizendo, foca no propósito e deixa que eu construa a ponte. Foca no propósito e deixa que eu entro com o recurso. O texto diz que elas falam sobre isso, mas não param de caminhar. Eu estou sentindo a virtude de Deus aqui. Deus está dizendo a alguém, caminha, caminha. Como é que a gente vai pagar o boleto que vence amanhã? Deus está dizendo, não deixe de vir para o culto hoje, por causa do boleto de amanhã. Caminha, caminha. A biópsia do resultado do exame vai sair semana que vem. Será que eu consigo adorar a Deus nesse culto? Eu vou adorar. Deus está dizendo a alguém aqui, quando a sua motivação for intensa, for coerente com a necessidade do seu coração, você não vai deixar a falta do recurso impedir a sua caminhada. irmão, nós somos oriundos de um povo que vai na concessionária consultar preço de calça sem ter dinheiro para saber como é que vai pagar a parcela. Então não vem para cá me chamar de incoerente porque eu sou crente. Se a sua fé não é tamanho da minha, guarde ela para você. Quantos aqui tem relatos para contar de coisas que viveram porque não se conformaram diante da realidade da sua circunstância, mas de fato e de verdade, quando viram já estavam envolvidos. Quem aqui já começou a reforma de uma casa e só depois viu que ia gastar dobrado o dinheiro do que orçou? Só que a palavra do Senhor diz assim, aquele que leva disse o salmista a preciosa semente andando está chorando mas está? Está triste mas está? Alguém diz irmã Camila eu estou deprimida estou tomando rivotril não interessa veio no culto está com rivotril mas está andando está tomando remédio mas está andando está entristecido mas está andando ó enquanto elas conversam sobre isso Deus está dizendo não deixe a preocupação do trajeto te impedir o passo enquanto elas conversam sobre isso chegaram e quando chega o susto a pedra já fora revolvida não, não eu não sei se você entendeu no caminho elas estão com a preocupação quem remove a pedra? na chegada elas tomam susto já removeram ah não vou falar de novo domingo você vem neste culto e você diz assim estou aqui mas amanhã só Deus sabe Deus está dizendo cuida de hoje amanhã já removi quando você chegar lá a pedra já foi mexida oh pega a mão desse crente levanta a mão dele para o alto e diga busca hoje caminha hoje e na chegada já está removida a pedra já foi removida a pedra já foi rolada aleluia misture essa palma com glória a Deus o Deus que tira a pedra Deus não vai deixar as preocupações desse trajeto te impedirem de viver a realização da caminhada do projeto chegou a pedra removida removeu a pedra oh Maria por que você não lembra do que ele disse não consigo está doendo muito só que veja a palavra de Deus não mudou só porque agora começou a doer antes de doer Deus já tinha liberado a palavra antes de doer Jesus já tinha dito o que ia acontecer mas Camila o que você está dizendo a dor de agora não muda o resultado da palavra que ele liberou então não deixe a dor de agora fazer você suspeitar do cenário do milagre vou falar rasgado tem gente aqui que já está inserido no cenário do milagre tem gente aqui que já está inserido no contexto da realização tem gente aqui que ainda não discerniu mas Deus já colocou de frente para a bênção tem gente aqui que ainda não percebeu mas você já está numa terra que Deus te deu para conquistar num grupo de pessoas que Deus te deu para você estar confortável mas você tem andado desesperada tem andado desesperado por que? porque o que você buscou não saiu da onde você esperava ela pensou eu vou encontrar ele dentro do sepulcro veja a busca é contigo o resultado de onde virá é de Deus quando ela vê que a pedra está removida era para ela ter dito glória mas não ela suspeita do cenário Deus falou comigo na minha casa ele disse quebre isso hoje em nome de Jesus tem gente aqui que está suspeitando do cenário tu ora 10 anos por esse marido busca 10 anos pela vida dele no dia que ele aceita Cristo você diz mas será mesmo buscou tanto empregou tanto esforço que quando a coisa acontece de vez celebrar você suspeita você reclama de não ter tido amigos Deus te coloca num ciclo de amizade gente íntegra mas o povo é tão puro tão puro tão puro que nem você está acostumado então de vez celebrar você suspeita não tem gente boa assim não isso aí está escondendo alguma coisa Deus está dizendo eu não quero que você suspeite da realidade que eu projetei só por causa da sua busca eu quero você confortável no cenário do milagre ela fica desesperada olha e pensa está vazio roubaram roubaram sai correndo o texto diz que as outras veem os anjos os dois e saem correndo também revelação de Marcos e de Lucas nessa que todo mundo sai correndo apavorado chega na casa onde estão os discípulos roubaram o corpo do Senhor ninguém acredita nela a não ser Pedro e João aí Pedro e João volta vamos ver se tem coerência o que ela está falando o restante fica na casa e as mulheres não voltam mais o medo foi grande do que elas viram você tem que entender que quando você começa a buscar insistentemente por algo o céu vai se revelar ao seu favor e nem todo mundo está preparado para ver a visão nem todo mundo está preparado para compreender o que Deus separou para mostrar para você quando ela vê os anjos ela também sente determinado pavor mas o texto diz que ela volta isso é costume com a visão quando ela volta aí já não voltam as outras só volta ela Pedro e João escute isso vou fechar aqui o texto diz que ela eles vêm João não entra sentiu temor de alguma coisa não sei o texto diz que ele chega mas não entra Pedro chega e entra aí João vê que Pedro entrou não aconteceu nada ele entra também aí diz na cabeceira viu o lenço aos pés viu o lençol enrolado em um lugar a parte é eu acho que roubaram mesmo não sei o que aconteceu eles entram no sepulcro saem do sepulcro e o texto diz e os discípulos voltaram pra casa e os discípulos e as mulheres ficaram em casa só uma mulher ficou a porta do sepulcro quem? aí você começa a entender porque que a proeminência do texto tá voltada só pra ela às vezes a gente fica chateado em ter que envolver na nossa busca gente que a gente achava que ia se comprometer como a gente e tem gente hoje aqui que precisa receber essa palavra de cura faz parte é uma questão natural sem envolver outras pessoas que você pensam que estão tão envolvidas quanto você elas entram elas olham e o texto diz que eles vão embora mas Maria fica rindo gente porque no fluxo da busca você não ri todo dia tem dia que você fala em línguas tem dia que você tem que vigiar pra não falar palavrão muito santo né se escandalizou tô ligada na tua tem dias no fluxo da busca que o céu desce e tem dias que parece que o inferno subiu não é um vento que determina a minha estada no cenário da minha busca focada ela fica o texto diz que eles vão embora e ela fica mas ela ainda não tinha entrado tá todo mundo apavorado mano do céu eu fico louca o texto diz que quando ela se encurva e entra ela vê lenço ela vê lençol mas o texto diz que na parte da cabeceira ela vê um anjo na parte aos pés ela vê outro e eles olham pra ela e falam com ela mulher o que você tá procurando pera pera que eu não vou dar de doida sozinha não olha o texto eles entram aí eu te pergunto os anjos estavam lá antes de Maria sim ou não antes de todo mundo sim ou não eles rolaram a pedra pra Jesus sair eles estão lá muito antes do romper da alva então preste atenção eles entram antes de Maria no sepulcro vê lenço vê ou não vê vê lençol vê ou não vê vê anjo Pedro entra e vê lenço vê lençol mas não vê anjo João entra depois vê lenço vê lençol mas não vê Maria entra terceira vez vê lenço vê lençol e vê dois anjos aí eu vou te perguntar de novo os anjos já estavam lá sim ou não sim ou não mas se revelaram pra Pedro se revelaram pra João conversaram com Pedro conversaram com João porque só vieram verificar não estão buscando nada mas a quem busca a quem busca busca levanta tua mão busca busca ele levanta tua mão acena pra ele e diga eu vim te buscar Senhor alguém voltou no meio do caminho mas eu vim te buscar guarde isso o céu se revela pra quem busca o céu não decepciona quem busca Deus me trouxe nessa noite de domingo pra te dizer o céu vai se revelar pra você aleluia 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 Deus falou comigo vou entregar pra você Deus me disse assim olha isso aqui houve dias de batalha no antigo testamento que o Senhor enviou o seu anjo e um anjo foi o suficiente pra arrebentar com mais de 150 mil de uma vez só quem tá me ouvindo diga amém por que que pra rolar a pedra manda dois se um tem o poder de acabar com o exército que fará rolar uma pedra mas é porque na porta não tinham guarda tinham Deus falou pra mim pra cada empecilho que o adversário botar no resultado da sua busca eu vou enviar um anjo não, não, não peraí eu tenho que falar isso aqui porque durante muito tempo a gente ministrava a palavra dos anjos a gente falava a coisa dos anjos mas teve uma galera que perdeu a linha aí e começou a querer dar pra anjo honra que só se deve dar a Deus aí a gente ficou meio apavorado e parou de falar de anjo Deus falou comigo vai lá e volta a dizer que eu ainda dou ordem aos anjos ao vosso respeito o ministério dos anjos é real tem anjo na tua casa tem anjo no teu trabalho tem anjo na tua escola tem anjo ao teu redor tem anjo tem anjo tem anjo aquela bala não te matou aquela bala não te matou porque tinha um anjo aquele carro não capotou porque tinha um anjo tem anjo tem anjo tem anjo anjo, 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 anjo tem anjo aqui nessa noite cadê o baterista ele é bacana tem anjo tem anjo tem anjo tem anjo tem anjo tem anjo alguém diz macumba eu digo tem anjo alguém diz tem feitiço eu digo tem anjo tem anjo anjo, 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 anjo anjo pra pelejar pra te guardar te proteger ele vai mandar um anjo pra você oh raca, né, lebará fica de pé você não leva mal não mas quando o couro aperta quando o couro aperta quando o espanto noturno tenta invadir a madrugada do salvo ele não quer uma apostila de quatro métodos pra libertação não é rabai de calabaraço fica amante o rebaraço do rabo dois guardas ó ó dois guardas dois anjos agora tu um só não dava conta de abrir a sepultura dava ou não dava vem gente dava ou não dava um só já não era o suficiente pra um deles cair apavorado pros dois sim ou não só que Deus falou eu mandei dois sabe por quê porque dois são os guardas da porta e dois são os que voltam ao sepulcro pra dizer vamos ver se o que ela tá falando é verdade vamos ver se eles entram eles olham mas eles não ficam vão embora os anjos já abriram a porta já falaram com Jesus deixa eu te falar um negócio anjo tem hora e eu provo tá anjo não anda por aí com a mão no bolso sem ter o que fazer não lembra de Jacó guerreando com anjo ele diz me solta porque já rompe a alva ele tá dizendo garoto tem hora matar os dois lá sentado ele dá ordem aos anjos e ele é claro ele diz não faço isso ao meu respeito faço isso por você 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 eles não estão ali pra me proteger eles não estão ali pra proteger Jesus eles estão ali porque alguém deu ordem e disse alguém tá me buscando senta aí e espera amanhã vai ser a melhor segunda-feira da tua vida você vai chegar com anjos vai sair com anjos peraí gente que eu sou pastor eu tenho que terminar na hora escuta isso pedro e joão foram embora quem são pedro e joão a expectativa de quem eu achei que ia resolver o meu problema vocês vão embora mas os dois anjos ficam lá por quê? porque pra cada pessoa que te deixar na caminhada o senhor vai enviar um anjo aí não leva a mão não mas agora eu vou usar o testemunho da igreja foi quantos vigia que sanaram a situação do fogo aqui um o senhor acha que foi um mesmo você viu o vídeo você viu o vídeo você viu o vídeo você conhece como é que era lá atrás você lembra tu acha que esse vigia trabalhou sozinho você acha que esse vigia tá queimado ele tá queimado não não tá intoxicado pela fumaça não engraçado já vi uma história dessa botaram três onde o fogo tava queimando jogaram lá dentro na fumaça quem botou morreu mas quem entrou com eles falou não queima não tem fumaça não arde sadraque mesaque abednego aí Nabucodonosor diz assim nós não botamos três homens na fornalha perdão é né três não botamos três homens na fornalha por que que eu vejo quatro e esse é semelhante ao filho do homem e por que que eles não tão gritando tão passeando rapaz eu faço ideia desse cabra corajoso desse vigia antenado desse homem ligado eu não tô tirando o mérito dele não pelo contrário eu tô dizendo que ele tem tanto mérito que Deus falou vai lá vai lá porque o camarada tá interessado Maria entra fica chorando mas fica triste mas fica olha pra quem tá do teu lado e diz fica começou termina que que adianta ficar no culto até agora aí mandou ficar de pé eu vou embora agonia ficou até agora vai embora na hora do mover da busca da revelação ela ficou aí ela pensa que deu ruim vai pro jardim ela vê o jardineiro eu pensei cá com meus botões não deixa de ser ele diz eu sou a videira meu pai é o agricultor ela olha e pensa é o seu jardineiro ele olha pra ela olha isso e diz mulher por que choras ela diz porque eu busco o meu senhor eu busco o meu olha pra ele e não reconhece você leu comigo olha e não reconhece vira as costas porque ela diz se tu sabes onde o levaram me diga e eu buscarei como ele não diz ela vira as costas vai embora eu não sei quantos passos ela deu o texto só diz que ela se virou faço ideia que deu pelo menos um pra se virar quando ela vira já tá de costas pensa que perdeu já tá de costas pensa que sumiu aí olha que loucura aquilo que ela vem buscando vai gritar o nome dela se você não entendeu Deus te trouxe nessa noite de domingo pra te dizer se você continuar me buscando desse jeito a minha bênção vai te reconhecer até de costas quando ela se vira e pensa acabou ele diz Maria eu acho lindo porque tem um ponto de exclamação Maria é como quem diz oh Maria olha isso ela vê e não reconhece tá de costas quando ela ouve olha o texto o que o texto diz e virando-se respondeu Rabone não, não olha isso eu tô diante dele e não reconheço ela não virou pra olhar pro jardineiro tá entendendo ela olhou pra procurar de onde vinha aquela porque eu não conheço o jardineiro mas eu conheço essa ela não vira pra identificar que o jardineiro é Jesus ela vira pra saber de onde vem a voz quando ela vê que a voz vem do jardineiro ela entende de Jesus aí você diz como é que pode irmã Camila vendo não identifica mas ouvindo reconhece é desse jeito ele diz porque as minhas ovelhas conhecem o som o som da minha voz levante a sua mão ele vai te chamar pelo nome ele vai te chamar pelo nome pega na mão de alguém aí agora pega na mão de alguém aí agora agora levanta lá no alto e diga assim o que você está buscando fala fala o que você está buscando vai gritar o seu nome ele vai te achar ele vai te achar ele já te achou 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 vou contar de um a três falei que eu vou contar de um a de um a de um a não vem antes e não deixa de vir depois no três quem vai vir no altar percebe só você está aí nessa galeria no meio dessa multidão de gente mamãe Camila vou ter que ir aí embaixo vai porque tem que buscar mamãe Camila vou ter que sair daqui vai não mamãe Camila eu não preciso sair daqui não Deus conhece meu coração se ele conhece teu coração porque que Jesus disse assim aquele que me confessar diante dos homens eu confessarei diante do meu pai que está no céu tem que confessar irmão 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 Camila você está dizendo que eu vou ter que descer daqui de cima se você acha que aí é longe imagina chegar no céu sem Jesus tem gente aqui em cima com cara de crente jeito de crente alvo da promessa conhecedor de Jesus mas está andando afastado e eu pergunto assim fulano você é crente? ele diz não sou não e como é que está domingo à noite no culto? você é crente? não sou não eu venho porque gosto engraçado tem crente olhando para o relógio doido para ir embora e olha que só vem uma vez por semana na igreja você que diz que não é está aí tremendo dizendo eita que Deus me pegou hoje tu é crente não irmão Camila eu sou desviado desviado não frequenta culto desviado vai embora não dá nem tchau quem é você? afastado e tem saudade Jesus está dizendo não adianta fugir eu te conheço até de costas eu te trouxe hoje aqui porque eu vou gritar o teu nome e não sou eu não é o Espírito Santo que está balançando o seu coração e está dizendo é hoje foi meu anjo que te trouxe é ele quem tem guardado a sua vida sem preguiça seja repreendido agora em nome de Jesus toda preguiça todo falso cansaço de descer a galeria daqui de baixo também agora em nome de Jesus toda preguiça quando eu disser três amarras que te prendiam cairão por terra quem vai vir irmã Camila? quem está afastado dos caminhos do Senhor quem está distante da casa de Deus quem não pertence a nenhuma igreja evangélica mas entende que hoje é noite de confessar de reconhecer Jesus como Senhor não posso mais nem mais um dia é hoje irmã Camila foi pra mim essa palavra busquei muito tempo desisti desanimei mas eu estou ouvindo ele está chamando o meu nome não é a sua voz irmã Camila é o jeito dele eu conheço ele eu conto um a igreja levanta a mão direita pro céu e começa a interceder agora levanta a mão direita gente não é pra fingir não é pra orar levanta a mão direita e começa a interceder já está chegando eu conto dois irmã Camila sou eu eu reconheço estive longe mas hoje ele me trouxe pra perto e eu não vou voltar pra casa sem testemunhar que eu vi ele sem testemunhar que ele fez uma oração